Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, sem dúvida a discussão dessa matéria chama a atenção de todos os integrantes desta Casa, porque por si só ela se faz na última data disponível no calendário da sua vigência. Ela chama a atenção de todos nós, porque trata-se de matéria que vai ter ampla repercussão no campo econômico e na área tributária do governo e do país. Ela nos obriga a participar da discussão e do debate, principalmente a respeito do seu mérito, porque enfoca várias áreas do governo simultaneamente. E ela finalmente nos obriga a manifestar nossa posição de aprovação ou de contrariedade, porque sabemos que efetivamente muitas das medidas por esta medida provisória anunciadas já se encontram em plena vigência e certamente, sendo alteradas por uma rejeição aprovação neste plenário, trariam consequências muito graves para aqueles que acreditaram na sua aprovação, como também, uma vez aprovada, poderiam trazer a continuidade dos procedimentos daqueles que já foram beneficiados pelos seus objetivos. Nós da oposição, senhora presidente, senhores líderes, senhores e senhoras senadoras, nós da oposição temos inicialmente que colocar uma questão de contexto para que todos possam refletir a cada dia, a cada hora, mais e sempre com mais critério e responsabilidade sobre o Instituto da Medida Provisória. Se o Instituto da Medida Provisória teve utilidade para vários períodos governamentais, inclusive para o período em que o meu partido, o PSDB, governou o país, é necessário dizer que nos dias de hoje, no momento presente, a sociedade brasileira não pode, não quer e não deve mais ver o seu Congresso Nacional, a sua Câmara de Deputados, o seu Senado da República, vivendo a angústia de discutir matérias que poderiam ser discutidas de uma forma mais democrática, mais participativa, mais abrangente e, principalmente, mais republicana. política. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, no regime político e governamental que nós vivemos, é certo que as casas legislativas existem para, interpretando a vontade do povo brasileiro, contribuir com o processo de governabilidade. E isso não acontece na medida em que o governo edita medidas provisórias sobre os mais variados temas, as envia para o Congresso Nacional e, tendo uma maioria expressiva e ampla de deputados e senadores, as vê aprovadas integralmente, sem que aquela vontade popular, sem que aquela manifestação da sociedade, em muitos momentos seja contemplada. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, se a medida governamental é acertada, muitos setores da sociedade não são contemplados pela medida governamental, porque o governo não sabe tudo, o governo não vê tudo, o governo não entende de tudo e nem poderia fazê-lo. Nós tampouco entendemos de tudo e sabemos tudo, mas a nossa atividade política nos obriga a conversar diariamente com a sociedade. Eu disse ontem ao ministro Haddad, ele, como ministro, participando de uma audiência pública na nossa comissão pública na nossa comissão de educação, por solicitação do senador Ciro e presidida pelo senador Requião, ele esteve lá e ele muitas vezes disse que ouviu pareceres e opiniões de pessoas que são imortais na nossa Academia Brasileira de Letras. E eu digo, se ele tem que ouvir os imortais, nós ouvimos os mortais. Nós ouvimos empresários, nós ouvimos eleitores, nós ouvimos trabalhadores, nós ouvimos, enfim, todos aqueles que no Brasil diariamente produzem, trabalham, querem o progresso do país. Agora, é difícil, senhora presidente, senhores senadores, colegas deste Parlamento, votar uma matéria que foi produzida e encaminhada ao Congresso Nacional, prestem atenção, no dia 30 de dezembro, quando esta casa já estava em recesso. 30 de dezembro, penúltimo dia do governo do ex-presidente Lula. Senador Demóstines, eu não posso acreditar como homem público, como gestor que fui de governo, que só no dia 30 de dezembro tenha ficado pronto todo esse material de uma vez só, abrangendo tantos assuntos e tantas áreas e tantos interesses. Tinha coisa pronta já no dia 15 de dezembro, como devia ter coisa pronta já no dia 30 de novembro. Obviamente que, quando se fala de política econômica, quando se fala de questão tributária, senador Romero Juca, isso não nasce do dia para a noite. E se o governo espera para mandar tudo junto, de uma vez só, no último dia do mandato de um presidente, e quando o Congresso está em recesso, é nos dado o direito de pensar que o governo não respeita o Congresso, não quer ouvir o Congresso, não está preocupado com a manifestação do povo, nem tampouco quer saber o que o povo pensa e o que o povo acha de determinada providência, porque ela vale no dia da sua publicação. Todos os dias nós devemos refletir sobre a questão da medida provisória e combater o bom combate, deputado senador Aluísio Nunes Ferreira, dizendo sim que medidas provisórias podem existir para questões específicas de segurança nacional, de calamidade pública, eventualmente de questão orçamentária, mas não para ficar criando órgão, para ficar criando emprego público, e tampouco para, num pacotaço, trazer para esta Casa, já em recesso, a notícia de grandes benefícios e favores que o governo pretende implementar. Quando a gente vê, nesta medida provisória, tratarem-se de assuntos como o imposto de renda para rendimentos de títulos adquiridos por estrangeiros. Quando a gente vê, falar de imposto de renda retido na fonte, sobre debêntures. Quando a gente vê questões nucleares serem abordadas na medida provisória. Questões de informática e de automação serem abordadas. Custo de energia elétrica, um assunto importante, fundamental para o desenvolvimento do país, ser prorrogado o seu atual sistema para o ano de 2035. Quando a gente vê, na mesma medida provisória, ser mencionado questões de educação, questão de financiamento de educação superior pelo FIES. Quando se vê falar-se em gasoduto, em preço de gás natural. Quando se vê falar de aluguel de aeronaves. Quando se vê falar de pagamento de dívidas com o fundo de variação salarial. E quando se vê, inclusive, isenção de tributos de PIS, PASEP, para o gás natural. Além de questões relacionadas ao Mercosul. É necessário dizer, nós estamos vendo uma medida provisória. que não é um pinheirinho de Natal, nem tampouco o foi, porque ela chegou aqui depois do Natal. Com certeza, ela é o embaralhamento do ano novo e a demonstração de que o novo governo, que se instalou a partir de 1º de janeiro deste ano, não confia no Congresso. Porque poderia ter mandado todas essas matérias para cá, individualmente, para ser discutida pela sua base. Pela grande base que o governo tem, com a contribuição da oposição, senador Randolfo. Ajudando, porque nós queremos o bem do país. Nós queremos menos tributos. Nós queremos políticas econômicas confiáveis e estáveis. Mas nós não queremos, gente, nos obriga a manifestar nossa posição de aprovação ou de contrariedade, porque sabemos que, efetivamente, muitas... ... ...